O Eba, a gente está aqui com o Ivano de Paula, que vai falar pra gente sobre o projeto Me conta tudo, tudo que você sabe da tua participação, da tua coleção Então, eu sou um participante do projeto Conto Zero E na verdade é a BIT que fez um projeto com a faculdade de moda Santa Marcelina, Pelas Artes, Senac, AIM e Morumbi Onde um representante de cada faculdade passou por uma banca examinadora E hoje estão os quatro aqui pra apresentar suas coleções pro inverno de 2009 E a minha coleção é inspirada no último show com o Neymar do Grosso, Inclassificáveis E eu peguei algumas referências também em pops, assim, de ícones pops Como o Larry Feld, o Clodovil, a Amy Winehouse E tentei fazer uma coisa meio pop rock pra não ficar só no Ney Mas tudo com o viés do nome do show do Ney, que é Inclassificáveis Você, qual é a tua escola? É o Centro Universitário Belas Artes Belas Artes? É Legal E tem uma boa parte de alfaiataria que foi feita pelo seu Davi e da By David É, ficou bem incrível Eu tomei o cuidado de usar nos forros, descendo com texturas Pra que desse um toque legal com a pele Você pode me mostrar alguma peça? Aí outro ponto que eu acho bem bacana estar falando É que eu fiz um dos meus apoiadores É o projeto Belas Artes Inclusão Social Que é um projeto com crianças com algum tipo de deficiência física ou mental Em que eles pintaram alguns retalhos de tecido E eu transformei esses retalhos de tecido nas etiquetas Então todas as peças são únicas por causa do trabalho com as crianças Então assim, eles pintaram com a boca, com o pé Então achei bem bacana isso Legal E acho legal falar também da parte de malharia Que eu só usei tecidos tecnológicos, com proteção UV E combate em bactérias também E com muito xadrez Eu acho que ficou bem bacana a coleção E isso aí agora a gente vai ver lá E depois a gente vem aqui te dar um beijo Ai, tomara que eu ganhe Um beijo, obrigado Obrigado a você Tchau